É disso que eu tô parado! A verdade é que eu vou passar! Pra gente brasileira! Vamos com tudo! Chegou Mangueira Com muito orgulho exaltando seu valor Pátria amada mostra sua cara E conta o que ninguém contou Chegou Mangueira Com muito orgulho exaltando seu valor Pátria amada mostra sua cara E conta o que ninguém contou Em cima! Quem tá vendo esse esplêndido Há dez mil anos o gigante adormece Durante essa trajetória Sem glória, padece Dominado pela força da missão Invadiram e mudaram seu destino Agora Pintorama é Brasil Pelaça de um povo menino Paginais infelizes tensa história Apagadas na memória De conquistas e vitórias O índio dançou O índio dançou Lutou com bravura A sua cultura Virou tradição E mesmo imponente E mesmo imponente sofreu na estimada O índio dançou O índio dançou Com muito orgulho exaltando seu valor Com muito orgulho exaltando seu valor Pátria amada mostra sua cara E conta o que ninguém contou Quem tá bem ver se esplêndido Há dez mil anos o gigante adormece Durante essa trajetória Sem glória, padece Dominado pela força da missão Invadiram e mudaram seu destino Agora Pintorama é Brasil Pelaça de um povo menino Paginais infelizes tensa história Apagadas na memória De conquistas e vitórias O índio dançou Lutou com bravura A sua cultura Virou tradição E mesmo imponente Sofreu na estimada E pôs na gravata Desta nação O índio dançou Lutou com bravura A sua cultura Virou tradição E mesmo imponente Sofreu na estimada E pôs na gravata Desta nação Seria Seria Um novo golpe Independência ou morte Pra realeza Que sonhava um novo dia Não assinou Não assinou A sua alforia Liberdade Que tardia Vai ecoar De uma vez o nosso grito Derruba mais esse grito Pra calar a intervenção Pra calar a intervenção Essa Hollywood bandaleira Foi ter minha bandeira Meu pavilhão Sem ter mim Sem manobra A verdade Verdilosa Trava a gente brasileira Heróis da estação A lua minha bandeira Chegou Mangueira Com um orgulho Exaltando seu valor Pátria Marca Mostra a sua cara E quando o que ninguém contou Chegou 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 Com muito orgulho Exaltando seu valor Pátria Marca Mostra a sua cara E como que ninguém contou Com mangueira Com muito orgulho exaltando seu valor Pátria amada mostra sua cara E como que ninguém contou É disso que eu tô falando